Senhor presidente, quando esse projeto chegou há cinco anos nesta casa, foi um projeto polêmico, uma discussão bastante avançada, presença de vários pescadores, e obviamente que existia uma demanda muito grande, a ausência de peixes nos rios do Mato Grosso do Sul. Tinha uma demanda muito grande porque a rede turística reclamava, porque o turista deixava de vir para o Estado, porque não tinha mais peixe para pescar. A rede de pescadores dizia que eles não podiam ficar sem o peixe, na verdade, e com isso hoje aumentou, obviamente que aumentou a cadeia produtiva do nosso Estado, fomentou o turismo, foi muito válido, mas eu entendo também que muito embora o dourado seja o predador, obviamente que ele vai sempre buscar o forrageiro, que é a cadeia alimentícia dele, mas é importante estender esse prazo agora para uma discussão, antes da abertura, para que a gente possa discutir isso com dados técnicos, tanto para ajudar as questões dos pescadores, quanto a rede turística. O trade turístico do Estado precisa ser fomentado, e obviamente que Mato Grosso do Sul tem que continuar sendo atrativo porque as pessoas venham para cá, mas a alternativa da pesca esportiva foi muito fomentada e foi muito validada no nosso Estado, tendo em vista que nós saímos daqui para ir pescar em outros estados. As pessoas iam pescar no Amazonas, outras iam pescar no Paraguai, Argentina, porque nós não tínhamos mais o dourado do Mato Grosso do Sul. Obviamente que hoje nós começamos a ter o dourado, mas ainda não está nos tamanhos que nós precisamos ter nos nossos rios para que realmente venha fomentar isso. Então, acho que a discussão é importante e se puder estender, atender a solicitação da SEMEN, deputado Renato Câmara e também a deputada Mar, talvez um ano seja um ano discutível, um período de um ano para que a gente realmente tenha dados técnicos e essa casa possa discutir com mais tranquilidade. Muito obrigado.